Não deu, Milênio, não deu certo. Vocês vão acabar com o Milênio. Acreditaram em muito. Acreditou em propósito, acreditou que não precisava trabalhar para pagar boleto, acreditou que a internet ia resolver todos os problemas da vida, que não precisava casar, que ia pegar no Tinder, que não precisava comprar carro, que ia andar de Uber. Estão andando a pé, estão morando em República com 40 anos para poder dar conta de pagar. Então é a geração que deu errado. É a minha. É de vocês também. Sabe que a gente ganha bem? Está todo mundo ganhando mal. E as gerações aí, nesse comparativo? Não, gente, essa UZ está ótima. Está ótima do ponto de vista das ambições financeiras e profissionais. Eles ambicionam muito avançar, chegar, chegar, chegar. Agora, estão todos aí daqui, né? Porque esse mundo que muda tudo o tempo todo, que a gente tem o desvaziamento do futuro, a gente não tem. Eles vão gastar muito tempo... Foi uma reunião, uma palestra muito interessante. Na verdade, até quebrou vários paradigmas e concepções que acho que a maioria das pessoas aqui estavam fazendo. Então eu acho que isso foi muito enriquecedor. Fui convidado para conversar aqui um pouquinho com os empreendedores japoneses. O Neve, que é o Nikkei Empreendedores Brasil. E a gente veio trazer um pouquinho da visão da geração Z. Esse pessoal que já é 27... já formam, né? 27% do mercado de trabalho. E estão com o dinheiro no bolso, desesperados para comprar, mas estão comprando de uma forma muito diferente das outras gerações. Se eu pudesse resumir em uma palavra a palestra de hoje, qual seria? Diálogo. Disrupção, assim, para mim. O que ele trouxe no final de tudo era a importância da escuta entre as gerações mais antigas e as mais novas. Eu desperto, porque conversa e conexão. A gente vai ter que entender pra caramba de como é que o meu produto desperta interação nas redes sociais. Então, marca não faz mais tanta importância assim como fazia antes. Canal de venda, o que interessa é se eles conversarem antes e depois. E preço. Muito sensíveis a preço e com pouco preconceito em relação à cópia. Então, isso muda por completo a relação com as marcas tradicionais, com a forma como a gente orienta o consumo e constrói nessa trajetória de consumo. E isso muda todo o jogo. Foi sobre isso que a gente conversou aqui hoje. O processo ocidental de individualização complexa, eu acho que ele tem gerado mais sofrimento do que ganho. E isso a gente precisa olhar com carinho. Não, claro que não. Isso só está ajudando as marcas a entregarem produtos. Capitalismo! Eu acho que não há nenhuma dúvida, e eu fico tranquilo de falar isso aqui. Não há nenhuma dúvida que o mundo está vivendo um processo importante de orientalização. Simplificar, mas no pleno sentido dessa palavra, que é falar de uma forma honesta do que as coisas são. Sem enrolação, sabe? Sem esse medo. Com toda a geração Z, o que você falaria? Calma, calma, calma que vai dar tempo. Já fui jovem também. É ruim. A gente quer fazer o amanhã virar hoje. Mas calma. Calma que você dormiu, o amanhã vira amanhã. E aí vira hoje desse jeito certo, sei lá. É isso. Calma. Legal o amanhã virar hoje. Olha só que você deve estarELLING com carinho bem apenas a noite.